Beleza pessoal, eu sou o Cassiano, sejam bem-vindos ao canal CS Play, vamos dar continuidade aqui na série de Resident Evil 4 Iremos iniciar aqui hoje galera, o capítulo 2, 3, esse capítulo será dividido em duas partes Já aproveita aqui o início do vídeo para pedir aquele apoio, aquela força e no like Quem está chegando agora já aproveita e se inscreve também Então é isso galera, sem mais enrolação, vamos para o que interessa No capítulo anterior a gente batalhou aqui junto com o Luis dentro da casa né A gente vai sair aqui, nesse episódio aqui, nesse capítulo 2, 3 Normalmente o jogador tem uma escolha de dois caminhos Antes de eu falar desses caminhos, deixa eu dar uma olhada aqui nesse mercador Vou só vender esse aqui mesmo para ele, deixa eu ver se tem mais alguma coisa Vou estar fazendo também a troca da arma aqui galera, vou vender a Handgun E vou estar comprando a Red 9 Vou dar uma acelerada aqui no vídeo para dar uma organizada aqui no meu inventário Beleza, o inventário está arrumado Agora eu vou estar comprando aqui a Red 9, que é uma arma um pouco mais potente E os upgrades dela, as atualizações permitem deixá-la mais forte e mais rápida do que a outra pistola Beleza Acho que não tem mais nada para vender Ah é, esqueci, eu tenho que comprar aqui ainda O suporte da arma, para poder combinar para ela ficar mais firme Beleza, agora vamos dar uma tunada nas armas Vamos gastar aqui todo o dinheirão Beleza Vou tornar aqui também a shotgun Mais à frente eu vou estar substituindo ela também Beleza, no rifle eu vou aumentar sua força mesmo Que eu também vou substituir mais à frente Vamos dar uma olhada aqui Como eu estou sem ervas, vou comprar aqui um sprayzinho Vou comprar mais um Beleza Isso aqui é o que eu estava comentando anteriormente, das duas rotas Normalmente o jogador escolhe uma só Eu cortei aqui galera, a parte que eu salvei Já deixei o jogo salvo Então voltando aí a parte das rotas Normalmente a pessoa vai escolher uma E vai seguir, vai continuar o jogo normalmente Como aqui é quase um detonado Fazendo mais para mostrar o jogo para vocês Um pouco do que eu conheço Eu vou estar fazendo as duas partes Então vamos por primeiro caminho Escolhi aqui a direita Esse caminho da direita galera Inicialmente é a parte do gigante Vamos aqui em frente Primeiro vamos pegar aqui a pistola Que a gente vai estar atirando ali no Na corrente Então meio ruim de tiro hoje Beleza, consegui Está aí o gigante A gente quebrou exatamente a corrente Para a gente não perder tempo na hora de correr Aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer galera É andar de costas E a gente vai atirar ali naquela No suporte da pedra E a ideia é que a pedra caia sobre o gigante Para estar atrasando ele E também já atirando algum dano Pega sempre uma Uma granada para o Leon poder correr mais rápido A gente vai direto aqui para o cantinho Beleza Volta com a arma A gente mira ele novamente no suporte E mais uma pedrada aí no gigante Pega novamente uma granada Já deixa a Ashley aqui no cantinho E agora a gente vai Só dar umas granadas E matar o gigante Assim como no primeiro vídeo Que eu já mostrei para vocês A gente deixa a Ashley lá no cantinho Que é para o gigante não ir atrás dela A gente passa correndo por ele E ele vai seguir a gente Joga mais uma granada Vai aparecer a praga O bichão ali Dá um tiro E sobe nas costas dele Para poder esfaquear Assim a gente vai economizando munição Beleza Mesma estratégia Pega uma granada Não usem granada incendiária Ou granada flash Ou a granada explosiva Aqui eu vou estar usando o rifle Para estar tirando algum dano dele Que é uma arma mais forte Que eu tenho no momento Beleza Outra granada flash Novamente mais alguns tiros Não demorem muito para atirar Porque senão ele vem para cima Vou usar novamente uma granada explosiva Aliás para dar mais dano Vai aparecer novamente a praga Pega a shotgun Aquele mesmo esquema Dá um tiro bem no meio da praga Já matou Beleza Pronto Desvia Toma cuidado para o monstro Não cair em cima Tranquilo galera Então mais uma vez Matamos o gigante De uma forma bem fácil Bem estratégica Essa estratégia que eu uso De deixar a Ashley Lá no cantinho Exatamente para evitar Do gigante Quando estiver perseguindo o Leon Acabar pegando a Ashley Se ela morrer Você perde né Obviamente Vamos pegar aqui os itens Beleza Essa é a chave do portão Que teoricamente A gente indo em frente A gente continua no jogo Antes de eu continuar Vamos voltar aqui Porque tem uma Joia ali em cima Nossa A mira não Não foca ali não Tô ruim Caramba Espera aí Pronto Beleza Essa joia aqui serve Para a gente estar Combinando com A máscara Então aqui Se a gente seguir em frente A gente Prossegue normalmente Com o jogo No caso Naquele portão lá A frente A gente vai prosseguir Com o jogo Tá galera Mas no caso Desse vídeo Eu vou estar retornando Para a gente poder Mostrar também O outro lado Como que a gente Passa Pelos inimigos Só tá mostrando Aqui pra vocês Então matou o gigante Pegou a chave É só seguir em frente Para finalizar o capítulo Beleza Eu vou estar retornando Aqui Como eu tenho que voltar O caminho todo Eu vou estar Acelerando o vídeo Novamente Beleza Já aproveitei E salvei o jogo Também Para não perder Aqui né Caso alguma fatalidade Aconteça Não tem que fazer De novo Beleza Então a gente retorna Aqui na engrenagem Agora a gente vai escolher O caminho da esquerda Beleza Vamos para a esquerda Agora No caminho da esquerda A gente vai entrar Tipo num Tipo numa vilazinha Que tem duas velhas Da serra elétrica É bem tranquilo também Para matar Vou estar mostrando A estratégia que eu uso Então primeira cor Chegou aqui Já esconde a Ashley Vai ter alguns zumbis Aqui ó Esses que tem A fogueirinha Dá um tiro Que eles vão Se incendiar e morrer Não precisa nem Gastar munição Aqui a mesma estratégia Quando tiver um zumbi Tenta atacar na cabeça Ele vai ficar tonto E a gente dá um golpe físico Quando juntar mais zumbis Atira ali Naqueles barris Que eles vão explodir Se não matar todos Mata a maioria Ficou o Lula aí Para trás Mesmo esquema Dá na cara dele Termina de matar Na faquinha Só para ajudar Nascer aquela praga Chegar para trás Para não acertar Mesmo esquema Não gastar muita munição Vou usar aqui o rifle Eita Errei Vamos de shotgun Mesmo Pronto Normalmente um tiro De rifle Ele já Detona ali A praga Só que eu acabei Desperdiçando Errei Vou tentar matar Aqui na red 9 Mesmo Pronto Pronto Então é isso aí galera Não precisa gastar muita munição Aqui nessa parte Só tem uma boa estratégia Vamos seguir aqui em frente Aqui tem um barril Para a gente pegar um item Munição de De rifle Deixa eu aproveitar e já recarregar A gente vai usar ele ali na frente Beleza Volto para a pistola Ali em cima já tem Um zumbi nos esperando Aqui aquela mesma estratégia Não precisa gastar muita munição Se ele demorar para atacar Dar um tiro na cabeça Derruba Suaqueia Aquela mesma Macetinha Não tem segredo Pelo menos deixou munição Ali mais a frente Tem alguns zumbis Vamos tentar dar uma snipada neles Deixa eu ver se eu estou com a mira boa hoje É Não matei Ainda chamei a atenção do outro Lá vem do machado Eita Só por causa disso Você vai apanhar daquele jeito Meu amigo Mesmo esquema Sempre desviando do ataque Ataca com um golpe físico E finaliza com a faca Já chegou aqui a noiva dele Ixi Quase Beleza Errou Facada na cara Já morreu Tranquilo Vamos aqui em frente A gente vai descer aqui Porque aqui embaixo tem alguns itens Para a gente pegar Quando toca essa musiquinha Provavelmente tem algum inimigo Eu acho que não é aqui embaixo Provavelmente é lá em cima Aqui tem mais um barril Beleza Mais munição Deixa eu recarregar aqui a shotgun Já ouvi um zumbi pulando aqui Olha o Lula Vamos lá Atacou Errou Vamos esperar ele atacar de novo Esses que tem a tocha na mão Quando eles se preparam para soprar A chama contra a gente A gente Se a gente atirar na tocha Eles pegam fogo Então como ele não fez isso A gente vai de ataque físico mesmo Beleza Deixou mais munição de shotgun Vamos recarregar aqui o rifle Beleza Vamos subir aqui Agora é para lá ou é para cá Acho que é isso Não para lá Tem um barril aqui Beleza Uma ervinha Vamos seguir aqui em frente Essa aqui galera É a parte mais difícil Desse Desse caminho Entre os dois Vamos descer aqui Aqui vai vir as duas mulheres da serra elétrica Primeira coisa Não precisava ter derrubado a escada Eu derrubei por engano Então sobe a escada Na cena eles não vão pegar a gente Já sobe rapidamente Passa pelos zumbis Com bug e tudo E já derruba eles Não perde tempo Com esses zumbis aqui em cima Os que estão subindo a escada Principalmente da serra elétrica Não deixa subir galera Tem uma escada lá do outro lado Também não deixa subir A estratégia é matar eles aqui embaixo Uma vez derrubados A gente vai ficar atirando aqui de cima Já nasceu praga ali em um A da serra elétrica Provavelmente vai querer subir a escada Então tem que ficar sempre atento nas duas Sempre derrubando de um lado E derrubando do outro Se você deixar subir A estratégia aqui não vai servir galera Mais um zumbi querendo subir Atira nele Não economiza munição aqui Se eles tiver que usar shotgun, sniper Usa o que você tiver em mãos Pra não deixar de subir nem as escadas Ó, chamei a atenção deles Que era o que eu queria Joga a granada Nossa, foi uma correndo lá pro outro lado Ó, não deixa subir Cai Isso, caiu Tem um zumbi bugadão lá do outro lado Ele vai ficar parado mesmo Então se eles Se eles juntarem novamente Joga outra granada Pra tentar matar mais rapidamente Não deixa subir Acho que não vai subir, ó Voltou Beleza Atira neles Vai atirando de 12 Nas velhinhas da serra elétrica Levantou a escala Derruba Aqui, ó Já deu um tempinho Pra dar logo uma snipada Ali naquela praga Pra matar de vez Já atira de sniper Aqui na serra elétrica também Tira mais dano Beleza Acho que já matou Deixa eu ver Não, uma ainda tá viva Vamos esperar lá Ó, pronto Morreu Então já matamos as duas Não gastou muita munição de shotgun Vamos dar um snipado Naquele bugado ali Beleza Pronto Normalmente eu vejo jogadores Galera Pulando E batalhando lá embaixo Usando Granada Usando shotgun Enfim Só que dessa forma Você vai acabar Usando muita munição Desnecessariamente A estratégia aqui É ficar em cima E não deixá-lo subir Que aí você consegue Controlar bem a partida Beleza Tudo limpo Vamos chamar a Ashley Vamos fazer a limpa Aqui no recinto Vamos pegar todos os itens A gente pegou O rubi ali também Da velhinha da serra elétrica Pra gente poder vender Deixa eu pegar esse item Aqui em cima Beleza A Ashley já chegou Acho que não tem mais nada Era pra descer Não era pra derrubar a escada Mas enfim Deixa a Ashley lá em cima Por enquanto Nós já pegamos tudo Beleza Vamos chamar a Ashley Só que agora Só que agora A gente tem que voltar Nubei aqui Não era pra deixar Ela lá em cima Beleza Agora sim A gente vai em frente Vamos abrir aqui Vamos seguir em frente Aqui vai ter uma caixinha Com um item Pode deixar a Ashley Aqui fora Enquanto a gente Vai lá dentro Beleza Vamos descer aqui Rapidinho Tem um barril Também Aqui eu acredito Que nem todos Os jogadores Sabem Mas tem um Tem um tesouro Escondido aqui Nessa parte Galera A gente sobe a escada Vem aqui no cantinho Quebra essa janela De madeira E aqui a gente Vai encontrar Mais uma joia Melhor Mais uma joia Não Isso É mais uma joia Mesmo Achei que era uma máscara Mas é a joia Então essa joia Aqui galera Essas coloridas A gente vai combinar Com a máscara Eram as duas Que estavam faltando Agora a máscara Já está totalmente Combinada Se a gente fosse vender Ela normalmente Acho que valeria 10, 12 mil Acho que agora A gente vende Ela por 30 Então Uma combinação Muito boa Para a gente Ganhar dinheiro Beleza Vamos retornar aqui Chama a Ashley Pega a granada Flash galera De preferência Aqui a gente Não vai bancar herói A gente vai passar Correndo mesmo Conter muitos inimigos Joga a primeira granada Vamos chutar aqui Se precisar Joga mais uma Passa direto Cuidado Que normalmente A Ashley Fica com medo E fica parada Lá atrás E os zumbis Acabam pegando ela Aqui eu dei sorte Consegui passar direto De primeira Então ali Não tem que ficar Matando o zumbi Não Eu normalmente Passo direto Beleza Então aqui A gente retorna Para o mesmo Lugar Que a gente Passaria Se tivesse Vindo direto Pelo caminho Do gigante Que é aqui A direita Que é lá Embaixo Aqui tem a casa No caso E quando a gente Vem pelo gigante A gente sai Daquele portão Ali Então é isso Galera Eu vou estar Finalizando o vídeo Por aqui Essa primeira parte Vou estar mostrando Os dois caminhos Que a gente segue Aqui nesse capítulo Espero que vocês Tenham gostado E das dicas Quem está chegando Agora já se inscreve No canal Se você gostou Do vídeo Deixe aí o seu like Um abraço E até o próximo vídeo Valeu